Fala pessoal, Rodrigo Santos aqui do Blog Eletrônica Para Tudo.com Tudo bom com vocês? Eu espero que sim Pessoal, esse vídeo aqui talvez não seja curto, talvez nem vá para o ar Melhor, vai para o ar, vai, com sucesso ou sem Mas é o seguinte Acho que daí dá para vocês verem Esse multímetro de bancada aqui, um Minipa MDM8045C Esse equipamento aqui já veio aqui para a bancada faz um certo tempo, é de segunda mão Ok? Não foi adquirido novo E resultado Estou eu agora trabalhando aqui, colaborando um projetinho Aí fui medir a tensão da fonte, que está ligada aqui agora também Está marcando aí 6V, acho que dá para ver Setei para 1A Mas moral da história, fui medir com esse cara Vou ligar a luz dele aqui para facilitar Botei em tensão Ele é manual, ele não é alto range Ou seja, então está aqui em 20V Já que eu quero medir 6V Aí vou medir a tensão da fonte Olha o que eu encontro, pessoal Olha o que eu encontro Olha isso Olha isso 10V, pessoal Já troquei ponta de prova, para quem quiser falar Já botei garra jacaré Para encurtar também E o cara marcando 10V, sendo que a fonte tem 6V Eu falei, ah, não é possível Será que o multímetro está maluco ou a fonte está maluca? Aí, claro, fui Por isso que estão esses outros multímetros aqui na bancada Que vocês já estão vendo Peguei lá o irmão desse aqui também Outro, Minipa É T1649 Tem review desse cara aqui no canal Peguei E fui medir a fonte também Olha aí Está aqui Quanto está marcando aí, doutor? Deixa eu acender a luz aqui 5.9 6V Né, pessoal? Ah, Rodrigo, dá uma modificada lá Vou modificar aqui para 12 12V Olha aí 11.9 Bom, estranho Então, nesse aqui, eu falei Ah, o multímetro já ficou maluco Aí eu falei Não, mas para a via da dúvida Vamos confirmar mais Vou voltar para esse agora Que está marcando 12 ali Vamos ver quanto fica aqui Nesse Minipa de bancada Olha isso, pessoal Que loucura Ele nem marca em 20 Vou passar para 200 21V A parada está doida 21V Enquanto tem que ter 12 Rodrigo, espera aí Vamos lá Liga o Fluke Vou ligar o Fluke aqui Vou botar aqui no Fluke Vamos medir Não sei se dá para pegar, diretor Dá Olha aí 11.9 11.9 11.9 12V Baixa lá 6V Olha aí Entendeu? É claro que a gente tem que considerar as perdas na ponta de prova Mas isso se torna irrelevante Dado essa disparidade de leitura, pessoal Ou seja, os multímetros de mão Sem ser de bancada Estão aqui Marcando Corretamente A fonte Enquanto esse cara aqui está loucamente marcando uma coisa que não existe Pois bem Eu fico pedra-vida com isso Mas eu não vou medir agora Na frente de vocês Por quê? Eu vi que o problema está acontecendo só quando eu meço tensão Rodrigo, tensão alternada Eu não medi tensão alternada, por sinal Vou tentar ver aqui agora 200V Que aqui é 127V Vamos ver Bom Não está medindo Não está nem medindo tensão alternada essa parada Eita, eita Isso aí é um problema então maior, pessoal A gente tem um problema maior aqui Rodrigo, será que é fusível queimado? Eu não acho não Porque ele está medindo a tensão DC Não pode abrir esse equipamento? Então, pessoal Eu vou abrir o equipamento E vou ver se tem possibilidade de regular ele manualmente Tá? E ver o que pode estar acontecendo Então, bora ver Pessoal, eu falei que ele não estava medindo a tensão alternada Mas estava a questão de encaixe aqui Eu vou botar aqui na tomada Ele mede Só que ele está maluco lá também Aqui é 120V Está 190V Sei lá 180V Está doidão Então, vamos tentar regular isso Vamos abrir essa máquina Então, pessoal Vou desligar esse equipamento aqui Vocês estão vendo E vamos tentar desmontá-lo Fonte Deixa lá Vou tentar ver, pessoal Deixa Então, deixa eu ver Deixa eu ver Tchau, tchau. 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 E parece que a gente conseguiu resolver o nosso problema. E todo o segredo estava justamente naquele cara que eu falei para vocês mesmo. Ah, Rodrigo, tu já sabia. Não sabia não. Fala para vocês. Vai lá, diretora, bota mais um lá. Vou botar uma lanterna lá, ó, para o pessoal conseguir ver. Foi nesse trimpote aí, multivoltas, ok, que a gente trabalhou. Foi nesse cara aqui. Regulamos a parte dele Então agora parece que a nossa tensão desceu E a tensão AC está ok E não mexemos em mais nada Que vocês estão vendo Não houve necessidade E eu também medi um resistor e tal Parece bem ok Mas isso não tinha dado problema Então é só isso pessoal E eu queria dizer para vocês uma outra coisa que eu descobri Olhando esse aparelho aqui Vejam vocês Eu vou tirar aqui a lanterna Mas bem aqui Dá um zoom aí diretor Tem uma fita transparente Que é nítido Que essa fita deveria segurar Esses fios aqui pessoal Tira o zoom Isso Deveria Assim como aqui Bem aqui Pessoal Tinha uma outra fita Que eu falei Pô não entendi E era para segurar isso Ou seja Esse aparelho Como eu falei para vocês Peguei de segunda mão Ele já foi mexido Ele já foi mexido Então isso também Talvez por essa razão Eu não tenha encontrado Como regular Calibrar O seu multímetro Não vou mostrar o modelo aqui Agora que eu já falei No início do vídeo Vou mostrar já já Porque essa coisa aqui Anda junto Então é um saco mexer Deixa eu ver se eu consigo fazer assim O Rodrigo também é doido Está aí Como regular esse multímetro Calibrar Entendeu Eu não tinha visto Mas foi mexido Com certeza Esse multímetro Então aproveitando isso Eu vou fazer isso aqui Na frente de vocês Vou tirar essa fita Transparente de bosta Daqui Porque eu nunca vi Não utilizar dentro do aparelho Uma fita isolante Ai mas Rodrigo Essa não tem problema Porque ela está aqui No multímetro E aqui é um fusível De 10A Ela aguenta 10A Mentira Isso aguenta coisa nenhuma Então esse multímetro Já foi mexido E talvez por essa razão Tenha dado pepino assim Tão loucamente Do nada Eu vou agora utilizar Um pedaço de fita isolante Fazer na frente de vocês Porque eu quero Já já fechar esse equipamento E se tudo der certo Ele continuar Trabalhando por mais um tempo Aí nessa bancada Que não deveria parar É nunca né Mas tudo bem Principalmente quem gasta Uma grana Coelho novo Mas talvez novo Que não foi mexido Seja um plus Né Vou tirar um pedaço aqui E vou colar Esses fios aqui Aqui ó Bem aqui Utilizando fita isolante Que eu acho que é o ideal Para qualquer aparelho elétrico Já que o nome da fita Qual é? Não precisa nem repetir E mais um pedaço ali Para frente Para aquela parte De cá Onde está esse fio aqui ó É meio chato Mas já já vocês vão ver Pronto Está aí Está colado Com fita isolante Né Pronto Então agora pessoal Antes de fechar Vamos tirar a prova real De que isso aqui está funcionando Eu mostrei para vocês Foi esse trimpote aqui A charada Para quem tiver Esse multímetro minipa A charada está aqui Nesse trimpote No azul Ó Tem outro trimpote SMD Tem vários Mas foi nesse aqui Não precisa mexer em outro Caso seu problema Seja apresentado Nesse multímetro Tá Que é a A tensão DC e a C Medida Com inconsistência Grave Então o que eu vou fazer agora Vou Ligar Não vou fechar ainda A diretora quer que eu feche Mas não vou fechar Porque todo técnico Primeiro testa com ele aberto Vou ligar Aqui Estou utilizando a fonte DC dele Ok 9 volts Entrou Já está ligado Já estava aqui ligado Ele tem a luz Então deixa com a luz ligada Beleza E Pessoal Está aqui O multímetro Já regulei aqui Para a escala de 20 volts DC Mostra lá Ele não é alto range Eu já tinha falado Tem que selecionar manual Ok Mas vocês sabem Que antes estava aqui Em 20 A fonte Continua aqui em 6 E vamos medir Esse cara Para ver quanto ele marca Agora Ok Olha aí 6 volts Pessoal Bonito Mas Rodrigo Tu também chegou A aumentar Para 12 Ele marcava 20 Aí no início É Vamos ver Agora aqui junto De vocês Outra em 9 Que é uma tensão Muito utilizada 8,9 8,9 Está show Está perfeito 8,9,9 Nem preciso disso aqui Basicamente Precisa de 8,9 Está bom Vamos ver Os 12 Que a gente usa muito Mesma coisa 11,9,9 Tá Bom E a gente está aqui Até 20 Vamos ver Se ele marca 20 Muito bom 19,9,8 19,9 Está aí Bom Então Está marcando legal Ah Rodrigo A tua fonte vai mais Vai Mas aí eu vou ter que crescer Porque ó Se eu passar do 20 Vou botar ela no máximo 32 Ele não marca Porque aqui ainda está marcando 20 Ele não é alto range Vou marcar Pular para 200 Está aí Bom Bom pessoal Então Tensão DC Voltou a marcar Ah Rodrigo Mas e se você baixar a fonte Para 3 volts Ou 5 volts Vamos ver 5 volts Está aqui 5 volts E eu posso ainda reduzir Para a escala de 20 Para ficar mais preciso Está aí 5 volts Rodrigo E 1 volt Temos 1 volt Mas Rodrigo Eu sou teimoso Eu quero meio volt Cara Que rara Ninguém vai usar meio volt Mas vamos lá Meio volt Temos aí Temos aí ó 0.5 Meio volt Então Equipamento ficou bacana de novo Ficou interessante E como a diretora aqui fala Rodrigo Você tem que Está devendo aí Atenção alternada Para o pessoal É verdade Porque aí no início do vídeo Eu medi a alternada também Vou deixar isso aqui Nos seis Que eu utilizo bastante Vou tirar da fonte Porque essa não gera alternada E aí a gente vai Ter que mostrar A alternada Para vocês Que eu vou pegar Aqui uma extensão Está aqui a extensão Aqui tem que ter 120 volts 112 115 120 Né Rodrigo Olha lá a escala É Vou botar aqui em 200 volts Porque aqui na região É menos de 220 Aqui tem que ter Cento e pouco Antes não estava marcando Eu estava marcando Totalmente doido Está aí ó 112 113 115 volts 113 volts Mas Rodrigo Será que está certo? Não sei Vamos pegar esse cara aqui Que eu confio E a gente já viu Que ele funciona bem AC Acende a luz E vamos marcar aqui Está aí 112,5 Marcou 112,5 Voltamos para esse aqui E vamos conferir 112,8 112,9 Bom Então a parada ficou Bastante interessante E é isso De que reclamar agora? Mais nada Aparelho ficou bom Agora já posso fechar Não vou gastar o tempo De vocês fechando o aparelho Porque vocês viram como abrir Então automaticamente fechar É Só seguir o sentido contrário E pessoal Fica aí a dica Minipa MDM 8045C 20 mil contagens True RMS É um multímetro bacana Mas fiquei muito decepcionado De abri-lo E ver isso aqui pela primeira vez Um espaço vazio Parece até um caixão Essa parada Dá até para cuidar Acho que dá para criar hamster Aqui dentro Coitado que ele vai Torrar ali Mas é uma carcaça muito grande Para uma placa mãe Muito de Pequena Vamos dizer Rodrigo Não fala palavrão não Então é isso Mas espero que vocês tenham gostado E Acompanhe a gente lá no Instagram Arroba Eletrônica para todo o Brasil Tem grupo secreto aí no Telegram Basta ver a descrição E tem o grupo mais secreto ainda Que não é nada de secreto Mas é onde a gente troca uma ideia bacana São os assinantes lá do Padrim.com.br Barra Eletrônica para todos Porque com uma pequena quantia mensal A gente tem contato A hora que vocês quiserem Até 4 da manhã 5 da manhã Basta Ter disposição Então é isso Fechamos aí Fechamos Regulamos Calibramos O multímetro de bancada Minipa É isso aí Fiquem com Deus E tchau